Bom, em nível estadual, a gente vê aqui claramente uma posição forte para a Semi Neto ser o novo governador da Bahia, porque eu vejo aqui a âncora, uma carta de âncora, uma carta de estabilidade. Então a Semi Neto, ele traz essa estabilidade nessa eleição de 2022. O Jacques Wagner, eu vejo um encerramento de ciclo, eu vejo aqui a carta do caixão, embora tenha alguns esforços, mas faltam aliados para se juntar a essa esquerda aí para combater a oposição do Assemi Neto. Aqui o João Leão, eu vejo que ele tem uma bandeira com o eleitorado feminino, com a mulher, ele luta por mais mulheres na política, mas infelizmente também não pinga a campanha dele. E o João Roma, ele começa a eleição com muitos obstáculos, ele começa essa campanha dele com muitos obstáculos e não vai para frente. Pelo Tarô Cigano, a gente não passa por um segundo turno, justamente por essa dispersão de votos. Pelo Tarô Cigano, a previsão é que a Semi Neto ganhe no primeiro turno.